Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou mostrar nesse vídeo uma coisa quase inacreditável que a Globo News fez. Mas não foi erro, não foi deslize, tem método para prejudicar Ciro Gomes. E eu vou trazer boas notícias do estado de São Paulo, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito e puder, se inscreva. Olhou, não está ativado as notificações, o sininho ative para que você receba aí informações sobre novos vídeos publicados. Mas deixa like se assistir e gostar, se não gostar, manda o dislike, comenta aqui embaixo, compartilha. Tudo isso fortalece o nosso trabalho aqui. Pessoal, a Globo News e parte da imprensa não deve ter gostado muito dessa história toda envolvendo o Sérgio Moro. Publicou uma nota ontem que tinha desistido, aí gente do União Brasil falou que ele ia ser deputado, outro que ia ser senador. Aí agora o Moro fala que não, peraí, eu só suspendi a candidatura. De todo jeito, a situação ruim saiu do Podemos, que publicou uma nota lá falando que ficou sabendo através da imprensa. Então é encarado por muitos dos ex-colegas de partido como um traidor. Chega na União Brasil em que parte dela, em especial aquela que fazia parte do DEM, já publicou uma nota falando que, opa, aqui no partido, se quiser, vai ser algo tipo lá para o estado de São Paulo como deputado ou senador. Por favor, presidência não. Aí eles estão tentando desconversar para manter uma sobrevida para o Moro, mas não adianta. A repercussão disso já foi gigantesca e mesmo que ele volte daqui a dois, três meses falando, opa, sou candidato novo, já pegou muito mal. Então, assim, não dá realmente para acreditar em algum tipo de força política do Moro nesse momento. E o Moro, a partir das ideias que ele esboçava para a economia, significava a manutenção do mesmo modelo econômico que tira de quem trabalha e de quem produz e manda para quem vive da especulação e do rentismo. Levando ao pé da letra mesmo, Bolsonaro, no poder, apesar da retórica, mantém o mesmo modelo econômico que vem desde o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, que atravessou os governos Lula, Dilma, Temer, que seria mantido caso o Moro fosse eleito, como também será mantido o caso João Dória ou Eduardo Leite. Aqui tem uma guerra no PSDB que eu vou gravar depois sobre isso, porque a cada minuto parece sair uma notícia nova sobre esse caso específico lá entre os tucanos. Então, esses governos, eles têm pequenas diferenças. É claro e óbvio que com Lula você tinha uma maior preocupação social, mas nada que transforme a estrutura, nada, nada. Foi a manutenção que começou antes dele ser eleito, quando assinou aquela carta aos brasileiros, que na verdade é uma carta aos banqueiros, se rendendo e se comprometendo a manter a estrutura como estava e manteve. Então, Bolsonaro agora, aí a preocupação social é menor. Eu acho que o eventual governo Dória, Moro ou Leite ficaria o meio termo entre Lula e entre Bolsonaro. E Ciro Gomes é o único candidato que tem um modelo desenhado, um livro escrito que aponta as mudanças, de onde vai vir o dinheiro para fazer as transformações que todos nós queremos. Não importa se você é de direita ou de esquerda, todos nós queremos geração de emprego, nós queremos aumento da renda, educação de qualidade, saúde, segurança e muitas outras questões. Então, para ter isso, tem que mudar esse modelo, que insisto, só o Ciro é o único que aponta e coloca o dedo nessa ferida. E é claro que por conta disso, como o Ciro ataca essa estrutura, esse sistema, ele acaba sendo atacado por quem se beneficia dele. E esses que se beneficiam desse sistema estão vinculados, de uma maneira direta ou indireta, em parte dessa grande mídia. Então, o Ciro vive aí sendo ou boicotado ou tendo as suas opiniões distorcidas ou mesmo ignorado, atacado. Enfim, o que fazem com o Ciro na grande mídia, salvo raras exceções, é algo quase inacreditável. E a Globo News fez uma dessas neste dia 31 do 3 ali, ainda comentando como é que ficava o cenário eleitoral a partir dessa desistência de Sérgio Moro e vejam a imagem em que eles faziam ali uma avaliação, né, da chamada corrida pela terceira via. Que digo, o Ciro nem se considera alguém parte dessa terceira via, que envolve ali Dória, Leite, Tebet, o Moro. Aí tinha Alessandro Vieira, tinha o Amoedo, tinha Mandetta, tinha um tanto de gente. Aí foram ficando pelo caminho, hoje restaram aí quem? Dória, Simone Tebet e o Eduardo Leite ficando no banco de reservas do PSDB. Então, colocaram lá essa imagem quase inacreditável. Vejam aí, tá ali os carrinhos, João Dória liderando a corrida, olha só, hein, Eduardo Leite logo atrás. Ali perto dele, Simone Tebet e lá atrás, Ciro Gomes. Alguém pergunta assim, peraí, mas por que que o Ciro tá lá atrás? Bom, se quisessem mesmo falar só dessa terceira via, nem colocasse o Ciro na imagem. E aí depois explicasse, né, que o Ciro não faz parte da turma, que tem um projeto diferente, enfim. E que o Ciro, inclusive, lidera em relação a esses três. Então, eu não sei qual tipo de explicação que foi dado. O fato é que a imagem, por si só, ela já induz quem tá assistindo a imaginar que o Ciro tá atrás desses três. O que é uma grande mentira. Aí a militância do Ciro, a aliança cirista, fez uma imagem dizendo, né, como que eles mostraram, como a Globo mostra e como realmente é. E aí colocaram lá, então, o Ciro na frente desses três, com o livro, com o seu projeto, que também o diferencia bastante desses outros. Agora, isso aqui, meus amigos, é o seguinte. Primeiro, o jornalista não tem culpa. Isso aqui vem de cima, né? Ele tá ali só apresentando, insisto, não sei se ele fez alguma correção verbal, mas o ponto não é esse. Eu tô aqui criticando e denunciando a imagem. Isso aqui não é por acaso, né? Isso aqui tem método, que é uma manipulação, mesmo que sutil, pra tentar pegar desavisado e dizer, nossa, então o Dória tá na frente do Ciro, já que o Moro desistiu, deixa eu ir com o Dória mesmo. Isso aqui é um absurdo, né? Agora, colocar o Ciro em último. Tenha santa paciência. O Ciro nas pesquisas, pegando aqui um apanhado, que sai pesquisa quase todo dia, tem aí entre 7 e 9 pontos. O Dória tem entre 1, nem várias delas, ele aparece com 1 e sai 1. É poder data que eu, particularmente, nem gosto tanto assim, por conta das muitas oscilações que ela traz. Não estou aqui também criticando os profissionais. Eu acho só que o método tem que ser ali calibrado. Aí o Dória apareceu com 3. O Eduardo Leite aparece ou com 1 ou com 2. Simone Tebet aparece com 1. Quando aparece? Normalmente ela aparece até com 0. Então, se você soma os 3, dependendo da pesquisa, não dá nem metade do que o Ciro tem. Vai dar ali 4 na soma, 3 dependendo. Então, eles estão se esforçando para tentar criar uma imagem na cabeça das pessoas de que o Ciro está em último comparado aqui a esses 4. Bom, pessoal, então é lamentável esse papel da Globo News e outros mais. Não é o único. Reinaldo Azevedo tem falado muita bobagem lá nas suas análises que ele tem feito. E eu quero aproveitar esse vídeo para destacar que o PDT de São Paulo recebeu nomes importantes para disputar as eleições desse ano. É o Vicésar, vai tentar o governo pelo Estado e ele foi prefeito de Santana do Parnaíba. Foi ali eleito o melhor prefeito do Brasil por várias vezes. Saiu com aprovação de quase 90%. Já gravei um vídeo específico. O pai dele, César, deputado estadual, também se filiou ao PDT. O comandante Robson Farinazo, do canal Arte da Guerra, também se filiou nessa semana. Vai tentar aí chegar à Assembleia Legislativa e tentar ser deputado estadual. O PDT já tinha recebido Sueli Vilela, ex-reitora da USP de Ribeirão Preto. Ficou em segundo nas eleições para a prefeitura dessa cidade importante, interior de São Paulo. Deve tentar também ali uma vaga na Assembleia. Daniel Mundurucu, escritor, professor, alguém muito conhecido. O ex-comandante da Rota, Mário Filho, também se filiou recentemente. E ontem, no dia 31 de março, nada mais, nada menos do que o ex-ministra defesa, Aldo Rebelo, deputado, presidente da Câmara. E eu já disse outras vezes aqui que admiro muito o trabalho que o Aldo já desenvolveu. E foi um ganho extraordinário para o partido. Saiu notícias falando que ele seria o nome pré-candidato ao Senado. Mas Antônio Neto disse que, por enquanto, eles vão esperar ver qual vai ser o melhor cenário para encaixar o Aldo. De todo jeito, para o PDT, recebe ali um grande quadro, uma notícia muito boa. O Ciro comemorou nas suas redes sociais. E pouco antes de eu fechar esse vídeo aqui, 17, 37 agora, tinha a especulação do Cabo Daciolo. Talvez, né, se filiar de fato agora no partido, ele que ainda não se filiou, apenas membros da família. E mudar seu domicílio eleitoral para o estado de São Paulo. Quando eu parei para gravar, não tinha fechado essa questão ainda. Se surgir uma novidade, aí no vídeo seguinte aqui eu trago uma atualização para vocês. E é claro que o PDT também perdeu alguns quadros, mas depois, eu vou esperar fechar a janela. Aí eu trago aqui um balanço de quem chegou, por exemplo, a Leila do Vôlei, senadora do Distrito Federal. Um grande nome também para tentar o governo lá. Aí depois eu trago um balanço dos ganhos e das perdas do PDT, visando aí as eleições desse ano. De todo jeito, meus amigos, é isso. Eu fico por aqui muito atento e qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando. Valeu, até o próximo vídeo. Quem puder, compartilha. Vamos mostrar aqui essa sacanagem que a Globo News fez com o Ciro Gomes nesse dia 31 de março. Valeu!